Vocês se jogaram aquele jogo do troca ou não troca? Pois é, eu postei uns shorts com a Natália esses dias pra trás do troca ou não troca com figurinhas da Copa e vocês gostaram muito, ou seja, estou trazendo agora um vídeo completo desse jogo pra vocês, fechou? Como que funciona? A cada rodada, algum de nós dois vai colocar um fone de ouvido e esse aqui inclusive tem isolamento de ruído, tá? Ele isola completamente qualquer som que tem em volta e quem tiver com esse fone vai estar escutando uma música e com os olhos fechados A pessoa que estiver gravando vai simplesmente falar o seguinte Você troca essa figurinha por essa figurinha e aí sem saber quais figurinhas são eu tenho que responder sim ou não, tá ligado? É basicamente isso Vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo, tá? Relaxa Vamos começar a primeira rodada, amor? Bora Bora lá então Vamos lá, vou colocar aqui o fone Ó, uou, não estou ouvindo nada que vocês estão falando Mesmo sem música, mas mesmo assim Vou dar play aqui na música Pronto Agora eu não estou escutando nada Estou preparado, pode começar, amor Beleza Galera, escolhi essas figurinhas aqui Vamos lá Meu amor, você troca a figurinha do Harry pela figurinha da Itália de 1938? É, eu acho que ele não estava escutando, né? Deixa eu pausar aqui a música Opa, você pausou Você troca sim ou não? Ah, sim Então você ganhou a figurinha brilhante da Itália Uou, eu troquei com qual? Por esse jogador aqui da Suíça Ah, gostei, gostei Figurinha dourada, né? Vamos para a próxima rodada Amor, pode dar play na música Beleza, play Essa foi a figurinha escolhida Amor, você troca a sua figurinha da Itália pelo Lucas Paquetá? Ei! É, meu bem? Oi, oi, oi Troca ou não troca? É... Troco Troca? Vou trocar tudo, troca Você trocou a seleção da Itália pelo Lucas Paquetá do Brasil Uou, foi uma boa troca? Foi uma boa troca? Qualquer figurinha que for do Brasil, pra mim foi uma boa troca Beleza, galera O Brenner já está com a música ali tocando E agora eu fiz uma escolha muito boa Meu amor, você troca o Lucas Paquetá do Brasil pelo Samuel do Canadá? Ei! Ai, meu Deus Opa Troca ou não troca? Não Não? Não Eu falei que trocava sempre pra você justamente cair na minha E eu acho que eu consegui, não troca dessa vez Ai, meu Deus Então você realmente fez uma boa escolha Porque você não trocou a figurinha do Brasil pela figurinha normal do Canadá Ai, ainda bem As do Brasil, pelo menos pra mim, são as melhores Beleza, galera Já escolhi aqui a figurinha que eu vou ver se ele troca É uma figurinha muito boa E ele já está com a música On Alive, viu? Você troca o Lucas do Brasil por uma parte do troféu da Copa, ei? Opa, opa Quando você encosta em mim que eu sei que é pra parar Troca ou não troca? Ai, não troca Não troca? Não Pois é, você acabou de perder uma parte do troféu da Copa E pode continuar com o Lucas Paquetá É, uma parte do troféu da Copa era importante Mas tudo bem, ainda estou com a minha figurinha do Brasil E só trocaria ela se fosse, assim, uma lendária, alguma coisa assim, tá ligado? Ai, entendi Bora então pra minha última rodada Beleza, galera O Brenner já está ali com a música e com o olhinho fechado E agora é o seguinte Meu amor, você troca o Lucas Paquetá pelo Diogo Costa de Portugal? Tem que dar uma encostadinha Troca ou não troca? Troca! Troca? Você acabou de trocar o Lucas do Brasil pelo Diogo Costa de Portugal Ah, véi Eu troquei uma figurinha do Brasil por uma figurinha de Portugal, mano Pois é, agora que acabou a sua vez Pode me devolver a figurinha do Lucas Paquetá E você vai ficar com a do Diogo Costa É, rapaziada No final das minhas rodadas eu acabei ficando com uma figurinha normal E nem é do Brasil, tá ligado? Mas beleza Agora vai ser a vez da Natália Vamos ver se no final das cinco rodadas dela Ela vai ficar com uma figurinha bem melhor do que a minha Não sei, vai depender dela trocar ou não Vambora então Senta aqui, amor Vou tirar meu fone e agora é a sua vez Beleza Já colocou o fone Pode dar play aí na música Pronto, tá tocando Tá me ouvindo? Eu acho que não Vamos lá, amor Você troca Matias Oliveira pelo Cristiano Ronaldo? É... Deixa eu cutucar ela Amor, pode pausar Ô, não dá pra ouvir nada Nada E aí, sim ou não? Sim Sim? Sim É... Então você ganhou Cristiano Ronaldo Uhul Era quem? Matias Oliveira, esse aqui Boa! Beleza, bora pra próxima rodada então Beleza, rapaziada Voltei A Natália ainda tá escutando a música ali Tá reproduzindo Então ela não está me ouvindo Vamos lá Natália Aime Você troca a figurinha do Cristiano Ronaldo Com a música ligada e vamos lá Natália Aime Música e amor Seguinte Você troca a figurinha do Samuel do Canadá Pela Seleção do Brasil de 1958 com o Pelé? É... Cutucar, né? Sim ou não? Sim Troca? Troco Ah, amor Você ganhou então a Seleção do Brasil de 1958 que tinha o Pelé Boa, galera! Só porque você estava com um jogador que não é lendário do Canadá Ainda ganhou um do Brasil dourada É, bora pra próxima então Beleza, rapaziada Natália já está escutando a música e agora é a última rodada dela Última rodada e eu vou fazer o seguinte, mano Vou colocar ela pra trocar a do Brasil pela figurinha lendária do Cristiano Amor, seguinte Não está me escutando, mas eu quero saber Você troca a figurinha do Brasil, Seleção Brasileira de 1958 que tinha o Pelé Pela figurinha lendária do Cristiano? É... Vou cutucar, né? Pra ela saber que tem que pausar Sim ou não? Lembra que é a última rodada, então essa é a mais importante Porque essa é a figurinha que você vai ficar agora E eu estou com uma muito boa Pois é, Seleção do Brasil Mas acho que eu vou arriscar Sim! Você troca? Troca! Você está falando sério? Sim Pensa direito, amor Você está com uma figurinha dourada do Brasil Seleção do Brasil de 1958 Amor Você pode muito bem perder ela e pegar uma normal Sim! Vou arriscar Resposta é sim, então Sim Ai, ai Então você acaba de ganhar a lendária do Cristiano Uhul! Boa! Essa aí é que você vai ficar agora É a sua figurinha Eu estou com uma Ah, velho Amor, na moral Você estava vendo Não, pode falar Você estava olhando Não estava vendo Não estava olhando Não estava escutando Não tem como escutar Sério Muito boa, galera De verdade Eu acho que eu saí ganhando É, rapaziada Vou guardar os fones aqui E é o seguinte, mano Esse vídeo está muito longo Então se você quiser a parte 2 Eu posso trazer E dessa vez eu posso fazer com álbuns da Copa, mano Eu vou comprar vários álbuns da Copa Álbum dourado O álbum raro da Suíça Eu vou comprar vários álbuns E a gente vai fazer só com álbuns Fechou? Então se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau